Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Terra da Música. Há nomes conhecidos, pessoas muito queridas, alunos que eu reencontro mais de uma vez durante a semana. Isso é fantástico e hoje tenho a grata surpresa, claro convidei, mas não tinha essa confirmação. Temos o Yannick, Yannick é canadense, fala um pouco de português, aliás fala bastante português, né? E adora música brasileira, então há pouco tempo começamos a estudar junto, fico muito feliz em tê-los todos aqui. Apenas para quem não me conhece, eu me acompanho há pouco tempo, eu sou o Turico Lura, Sou pianista, compositor, professor de piano popular, piano jazz, bossa nova, improvisação, harmonia. Uma muito boa tarde para quem está chegando agora. Então hoje nós vamos falar da rítmica da bossa nova. Vamos desmistificar algumas coisas, quem sabe até, mais do que justificar, digamos que vamos aprofundar determinados aspectos da rítmica da bossa nova para que não seja banal, ok? Há muito tempo eu me dedico ao estudo desse lindo gênero musical, made in Brazil, muito bonito, sobre vários aspectos, tudo ele, seja o da harmonia da bossa nova, que possui umas peculiaridades bem interessantes, o estudo dos elementos formais ou da melodia e da rítmica, logicamente, que é o nosso tema de hoje, que nós podemos dividir em duas vertentes, a rítmica no acompanhamento e a rítmica das linhas melódicas. Tem uma coisa maravilhosa que eu estou observando, vocês estão dando likes hoje e isso é muito grato, eu fico muito feliz, eu gosto muito de quando vocês dão seu like. Que eu acho importante, acho uma coisa muito apreciada realmente. Escrevi um tempo atrás um livro, Piano Bossa Nova, ele é a continuação de um estudo pregresso, que é o Rítmica Elevada Brasileira, que é esse, que é um livro de 2009. Nesse livro de 2009 eu coloquei estudos rítmicos pra caramba, eu coloquei estudos de tamborim em samba e por aí vai. E é interessante ver algumas repercussões disso nas redes sociais, de pessoas que replicam um pouco esse tipo de informação, muito legal. Os estudos da música brasileira ainda carecem de muita, muita, muita informação. Bom, hoje então vamos falar da Rítmica da Bossa Nova. Teremos várias surpresas hoje, ok? Várias, várias surpresas. Boa noite pra quem chega agora. Quem tiver dúvidas ou quem quiser fazer perguntas, pode ir comentando. Se eu puder responder rapidamente, eu respondo. Se não, no final, teremos um tempo também preposto a isso, né? Estamos ao vivo no YouTube, onde eu consigo mostrar o piano, os slides que precisaremos. Eventualmente, todo o meu setup das aulas de piano online, do meu dia a dia. Hoje, dia 4 de maio de mil, é, 2000 não, 2021. Quem me acompanha sabe que esse ano temos uma programação de live semanais bastante rica. Quem ainda não sabe disso pode conferir o calendário no blog do Terra da Música. Terra da Música, blog, tudo junto, .com.br Ou entrar no site da escola online, terra da música, .com.br E aí, clicar a partir de lá, blog, ok? Se ainda alguém não tiver feito isso, se inscreva no canal do Terra da Música, clique o sininho. Assim, será avisado sempre que tivermos uma live começando. Ou algum conteúdo novo, ok? Está na hora de eu pedir para vocês compartilharem essa live com quem vocês acham que possa estar interessado nesse assunto da rítmica da bossa nova. Sempre tem um amigo, um colega, que nós podemos chamar para isso. Quem deseja compartilhar o link, é só copiar a URL e enviá-la pelo WhatsApp, Telegram, Pombo Correio, Mail, o que for. Essa live também fica disponível, ok? Assim como todas as lives fora, com a exclusão das lives que fizemos em algumas ocasiões especiais, como durante a Semana das Teclas que tivemos na semana passada, no dia 19, ok? Hoje falaremos também de uma coisa nova do Clube das Teclas. Uma parte já sabe do que se trata, uma parte já está escrita no Clube das Teclas. Se trata de uma proposta inovadora para quem deseja avançar nos estudos de piano e teclado. Nós temos recebido muitas perguntas sobre essa nova forma de estudos. Teremos a nossa primeira aula do Clube das Teclas na semana que vem, exatamente na terça-feira. Daqui a uma semana às 17 horas, dia 11 de maio, ok? E ainda, quem quiser, dá tempo para se inscrever. E já que estamos falando nisso, eu vou logo mandar um videozinho curto aqui para quem ainda não conhece esse projeto maravilhoso. Vamos lá! O que acha de aprender música de forma diferenciada, participar de um novo conceito em aprendizagem musical sem enrolação e direto ao ponto? Eu quero lhe apresentar o Clube das Teclas, uma proposta inovadora, reservada a pianistas e tecladistas que querem realizar os seus sonhos musicais e tocar com mais segurança, um repertório variado ampliando as suas capacidades musicais. No Clube das Teclas, você participa de um programa contínuo de desenvolvimento musical com planejamento e com duração de um ano, com aulas ao vivo, semanais, além de outros conteúdos gravados, apostilhas e partituras em PDF e playbacks. A proposta do Clube vai muito além de um tradicional curso gravado. E é para quem entendeu que garimpar conteúdos soltos na internet não leva para muito longe. Aqui no Clube, você tem acesso a aulas com conteúdos relevantes, organizados, com esclarecimentos ao vivo, tudo para você dar um up em sua performance musical. Eu sou Turico Lura, pianista e professor de piano popular há mais de 30 anos. Tenho uma ampla carreira desenvolvida no ensino do piano popular e em métodos e cursos online. Gravei vários discos, publiquei livros de música e mais de 20 cursos online. Sou o fundador do site de ensino de música online Terra da Música, um dos pioneiros no mercado, pelo qual já passaram mais de 17 mil alunos. O Clube das Teclas é um espaço virtual com aulas ao vivo e um grupo de estudo e discussão sempre ativo. Eu serei o seu professor e teremos também a participação extraordinária de outros professores incríveis. Em um ano, você realiza o sonho de aprender como tocar todas as músicas que você deseja e muito mais. Vai aprender técnicas para se tornar independente nos estudos. A cada semana você tem uma série de atividades que eu explico durante as aulas ao vivo, onde você pode participar ativamente, fazer perguntas, tirar as suas dúvidas. E todas as aulas ficam gravadas e disponíveis na plataforma. Assim você pode assisti-las quando quiser e acompanhar os estudos, no caso em que você não consiga participar do encontro ao vivo semanal. E você pode rever todas as aulas sempre que quiser. Os estudos são acompanhados por apostilas, partituras com cifras e bases de áudio, que você pode baixar e guardar. Vamos ver como funciona o programa semanal. Ele inclui múltiplas atividades. Eu vou destacar logo duas muito importantes. Temos o laboratório de grooves e o laboratório de harmonia aplicada. No laboratório de grooves, estudamos rítmica, coordenação motora, padrões rítmicos de acompanhamento. A rítmica, você sabe, é uma parte muito importante dos estudos de piano. Já no laboratório de harmonia aplicada, você vai ter exercícios de harmonia específicos a cada semana. O repertório que nós estudamos é bem variado e gradativo. Ele inclui jazz, bossa nova, MPB e também música pop, blues, baladas e muito mais. Você vai aprender diversas técnicas diferentes para realizar o seu repertório em piano solo em grupo. Vai aprender técnicas de harmonização, rearmonização e improvisação. Você deve estar se perguntando, quanto custa eu me tornar membro de um clube assim e ter acesso a todos esses conteúdos? E agora eu vou fazer você cair da cadeira. Por um valor bem abaixo que uma única aula com um bom professor e muito abaixo de uma mensalidade de qualquer escola de música, você terá acesso a todo o programa de desenvolvimento e muito mais, incluindo descontos de compra de outros cursos online, livros e métodos, instrumentos e acessórios oferecidos por parceiros do Terra da Música. Bom, em um ano de estudo, 365 dias de crescimento musical de verdade. Quando você finalizar esse percurso, irá olhar para trás e ver o quanto você mudou musicalmente. E aí, o que acha de embarcarmos juntos nessa jornada de crescimento musical? Inscreva-se agora mesmo. Bom, eu tinha um cabelo mais curto, né? Gostaram? Alguns, claro, já conhecem, alguns já se inscreveram no clube. Aliás, temos alcançado um bom número de membros, o que me deixa muito feliz. Mais tarde, voltaremos a falar do Clube das Teclas. Então, eu já vou... tem algumas perguntas sobre isso, falaremos. Mas, se vocês também tiverem dúvidas sobre, especialmente, o nível de entrada no clube, a pergunta mais batida, né? E seu funcionamento. Segurem aí, a gente vai falar sobre isso. E já eu vou dizer que teremos uma bela surpresa. Portanto, não vai embora quando tivermos terminado os estudos do dia, ok? Vamos agora mergulhar no estudo de hoje, que é a rítmica da bossa nova. Como eu disse antes, isso se articula em duas vertentes, né? A rítmica no âmbito do acompanhamento e a rítmica no âmbito das linhas melódicas. Vamos logo começar pela questão do acompanhamento, né? Algo muito almejado, logicamente, por nós pianistas, né? Que somos acompanhadores, seja em um contexto de duo, de trio, de quinteto, de sexteto, de big band, se quisermos, né? Seja como pianistas solistas, né? Precisamos, nesse instrumento que é rítmico, harmônico e melódico, precisamos nos acompanhar. E vamos estudar. Estudar o acompanhamento significa, basicamente, focar em dois elementos, certo? A harmonia e a rítmica. Quanto à harmonia, a bossa nova tem um vocabulário harmônico bastante rico, com acordes com sexta, nona, decima, terceira, etc. O que é importante nesse sentido é saber montar os voicings certos. Eu ensino isso no meu livro Piano Bossa Nova e também no Clube das Teclas falaremos bastante sobre esse aspecto, sobre esses aspectos, como acabaram de ouvir. A bossa nova está entre as temáticas, entre os temas de nossas aulas semanais ao vivo. Hoje, porém, vamos aqui nos concentrar sobre o aspecto rítmico. Muitas vezes, ao nos referirmos à bossa nova, pensamos em um padrão rítmico como o que eu vou mostrar aqui. Ok, esse é o padrão rítmico mais simples de todos, que é esse. Certo? Olha, esse é um padrão simples, tá? Às vezes, detectado como o padrão da bossa nova. A bossa nova é assim. Acontece de ouvir músicas do mundo inteiro baseadas exclusivamente nesse padrão. Fica um pouquinho estranho, porque é o padrão mais simples, não está errado. Porém, assim, ele é apenas um pedacinho da bossa nova. Essa é uma coisa que eu quero hoje muito frisar. Onde ele cabe? Ele cabe muito bem em bossas novas mais lentas. Por exemplo, eu estava fazendo aqui. Esse é o padrão. Ok? Podemos ainda pensar na música... Então, não importa que eu esteja fazendo aqui. Eu estou fazendo um piano solo ou eu esteja acompanhando alguém, o padrão rítmico de base é esse, né? Então, um, tecum, tum, cá, tecum, tecum, tum, cá. Atenção, que às vezes temos algumas surpresas, né? Pessoas que fazem... Que ensinam esse padrão ao contrário. Fazem tipo isso. Té, um, que... Ah, vamos pegar a manhã de carnaval. Té, í, tê, ri, ri. Nossa! Não funciona. Isso por que não funciona? O baixo é em dois. É um, dois. E aqui nós temos os desenhos. E na mão direita que nós temos os desenhos rítmicos. À esquerda vai, como se diz, segurar a onda. Ok? Podemos, obviamente, logo elaborar um pouquinho esse padrão. Que logo pode se tornar esse. Observem aqui. O que que muda? Muda o finalzinho. No finalzinho nós temos uma antecipação, né? Tê, tê, tê. Esse padrão é muito interessante. É... Como é que ficaria? muito lindo na bossa nova lenta esses dois padrões são bastante suficientes para nós realizarmos muita coisa não tudo eu vou mostrar vamos estudar evoluções rítmicas porém na bossa nova lenta isso funciona muito bem ainda muito bem poderia funcionar por exemplo na garota de panema olha que coisa mais linda mais cheia de graça então daniel como funcionaria esse padrão eu estava mostrando isso e olha que interessante nós vamos misturar o primeiro e o segundo padrão pois não é legal fazer tocar eles ou escolher um apenas vamos logo ver aqui estamos apenas no comecinho desse estudo de padrões rítmicos ok então logo a gente vai ver que a bossa nova tem algumas algumas coisas a mais não é apenas não é apenas isso ok então podemos fazer o misturar o um e o dois na verdade isso é realmente muito legal o primeiro padrão ok já tinha essa parte se eu mantenho o tempo inteiro cheguei nessa parte aí eu devo inventar alguma coisa não vou mostrar agora como isso vai se tornar daqui a pouco porque eu quero primeiro mostrar logicamente a rítmica o que é que está diante de nós mas olha que interessante já se eu começo a misturar fico feliz Daniel valeu pode fazer perguntas agora olha se eu misturar olha que coisa mais linda mais cheia de graça é satispação fica muito massa já dei uma incrementada aqui nesse finalzinho nesse trecho entre o A1 e o A2 ok agora eu trouxe para o encontro de hoje uma convidada muito especial que vai nos honrar com sua presença quando logo chegar aqui podem observar aqui atrás nós temos um microfone hoje para que ela faça yes nós temos uma chamei anelzinha minha esposa na verdade a pessoa que trouxe música brasileira na minha vida e ele para o Brasil então os royalties por favor vocês mandem para mim então vamos fazer aqui eu vou aproveitar obviamente não é um show também porque não está nada ensaiado no máximo decidimos vamos fazer essa ou aquela mas portanto não tem arranjos etc porque é algo didático então eu vou mostrar justamente esses acompanhamentos como como ficam ok sim Reinaldo o ritmo da bossa pode ser considerado binário mas me lembra disso que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco a gente vai aprofundar isso ok não sei você quer fazer você que manda chefe vamos fazer então fotografia vamos fazer na verdade você faz corcovado faço ok então no corcovado o que eu vou fazer eu vou manter os dois padrões grosso modo a não ser quando o ímpeto criativo interno porque é pra tocar alguma coisa diferente vou tentar manter manter esses um cantinho um violão um cantinho um violão esse amor uma canção pra fazer feliz a quem se ama muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar da janela ver se o corcovado o redentor que lindo quero a vida sempre assim com você perto de mim até o apagar da velha chama e eu que era triste descrente desse mundo ao encontrar você eu conheci o que é felicidade meu amor o que é de mim 0 você ió o Amém. Amém. Da janela vê-se o corcovado O Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim até O apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci, eu conheci O que é felicidade? O que é felicidade? O que é felicidade? O meu amor É, gente, sem ensaio, depois de dar quase oito horas de aula Ótimo! Então, vocês observaram que eu tive tranquilamente, mantive o segundo padrão De vez em quando intercalei com o primeiro E, sei lá, o mais importante foi nesse momento de acompanhar O que não será, obviamente, tema de hoje Usei, obviamente, a harmonia Usei cursos harmônicos melódicos Para, justamente, podermos tornar o acompanhamento bonito Porque, se nós fazemos isso paradinho Um cantinho, um violão Pode ser bonito Mas, a segunda vez Eu não posso Muito obrigado pelas mensagens Não posso fazer isso Eu preciso caminhar, ok? Se eu não caminhar com isso Fica chato Fica limitado Nunca fique chato Nós podemos, aliás Não conseguimos fazer tudo de uma vez A gente tem que começar devagar, ok? Eu costumo ter uma certa rotina Uma certa sequência de bosses Na hora de ensinar isso Porque, realmente, precisa crescer, tá? Inclusive, eu falo de três técnicas Quem me acompanha na Semana das Teclas sabe Quem me acompanha no Clube das Teclas Já sabe E vai saber muito mais Mas, obviamente, vamos aprofundar todos esses estudos Muito bem Agora, vamos cantar outra música E, desta vez, a gente vai fazer, inclusive, um pui-pui Vamos colocar, né? Uma música dentro da outra, ok? E vai ser este seu olhar Este seu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu não posso acreditar Doce a sonhar Doce a sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu De você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração Dói no coração De quem sonhou 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 demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem Seus olhos O que dizem Você Amém. Sim, promessas fiz, fiz projetos, pensei tanta coisa, e agora o coração me diz, que só em teus braços, meu bem, eu ia ser Deus. Eu tenho este amor para dar, o que é que eu vou fazer? Eu tentei esquecer e prometi apagar da minha vida este sonho, e vem o coração me diz, que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Que só em teus braços, amor, eu posso ser feliz. Yeah! Então, nesse caso, eu mantive uma primeira parte super tranquila. A segunda, digamos, no finalzinho dessa música, eu comecei a enriquecer um pouco a rítmica, tanto na parte do baixo, assim como na parte mesmo do acompanhamento. Eu comecei a fazer... O que chamam um pouquinho o César Camargo Mariano. Na verdade, a questão é que quando a bossa nova, às vezes, pede, depende da melodia, daqui a pouco vamos falar da síncopa também na melodia, né? Então, quando a melodia fica também sincopada, etc., fica legal começar a movimentar um pouco a rítmica da bossa nova. E também é verdade o contrário. Às vezes, uma rítmica muito sincopada pede um acompanhamento, nada sincopado, sem contrasta, e vice-versa. Ok? Agora, o João Donato, ele disse uma vez, brilhantemente, e muito goliardicamente também, disse, a bossa nova é um samba de apartamento. E acho que ele foi muito, assim, goliardico, isso faz parte mesmo da personalidade do João Donato, mas também acho que nós podemos utilizar isso para definirmos ou enquadrarmos muito bem a bossa nova como uma certa adaptação do samba, ok? Porque a bossa é filha do samba, do apartamento, por quê? Porque, no lugar de ter uma série de instrumentos muito grandes, basta um banquinho e um violão para fazer uma bossa nova, certo? Portanto, basta uma voz e um violão, melhor dizendo, no banquinho, eventualmente, a gente batuca. Então, não somente nesse sentido de redução do instrumento, mas também quanto a certa, não digo simplificação, mas se tornar mais quadrada um pouco a levada da bossa nova. O que eu coloquei agora na frente de vocês é a levada característica, mais característica do planeta, quando a gente fala em samba. Aquela levada que nós pegaríamos e mandaríamos dentro do Space Shuttle para o espaço, para os alienígenas ou extraterrestres descobrirem o que se toca pelo Brasil afora, ok? Então, samba, samba é isso que está na nossa frente. Vamos ver como é que ele funciona. Alguém, não sei se foi o Gustavo, acho que não, Humberto, me perguntaram se a bossa é sempre em dois. Nós costumamos escrever toda a música brasileira em dois, especialmente a música brasileira sem chance de errar, é escrita em dois. Toda aquela música do sudeste que está baseada naquelas células que são o choro, o samba, e por consequência, bossa nova. É tudo um, dois, um, dois, ok? Isso também é devido à marcha do samba, né? Contudo, a célula que está diante de nós, ela se completa em dois compassos. Portanto, podemos, bem disse para mim, o pianista, grande pianista alagoano, mas que mora no Rio, já carioca de adoção há muitos anos, brilhante arranjador, brilhante pianista, Leandro Braga, ele disse, o samba é em quatro, ok? Então, não sou eu que vos diz, é um expert do samba. O samba é em quatro, porque se completa em dois compassos, de dois por quatro. Seria isso. Então, é um, e dois, e 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 um, e um. Saca que já aqui dentro pode ter uma bocinha, né? Que, na verdade, o limite é muito sutil. O limite fala, obviamente, de harmonia, de estruturação harmônica entre uma bossa no samba. Obviamente, a gente não pega a tucur, a rítmica do samba, e aplica na bossa nova. Mas esse padrãozinho está no... Ah... Isso não foi ensaiado. Já estou levando diferente. A verdade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa longa. Pois há menos peixinhos apertar no mar, do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços apertados assim, colados assim, pelados assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você... Que eu diga! Que eu diga! Se começou a cantar, eu resolvi cantar, né? Entendeu? Aqui é assim mesmo. Então, já respondendo ao Reinaldo e ao Daniel, a bossa nova também pode ser em quatro, certo? Quando, logicamente, nós estamos usando padrões rítmicos um pouquinho mais elaborados em relação àquele padrão inicial que nós vimos, ok? Que era tic-tic-tunca. Não é só isso a bossa nova, né? E a bossa nova também tem outras coisas que são um cliché rítmico harmônico, por exemplo, que está aqui dentro. Isso é samba, praticamente, né? Só que, por exemplo, o piano não faz parte do instrumento do samba, nem o violão, né? Então, mudo instrumentário, violão de sete cordas faz totalmente parte do samba, cavaco, bandolinha, etc. E percussões, ok? Então, quando temos apenas um violão, temos uma harmonia como essa. Essa harmonia é maravilhosa. E eu comecei a batucar. Então, não é apenas... Ah, não é isso, ok? E, na verdade, se nós formos ouvir a primeiríssima gravação de João Gilberto, de quando? Cinquenta e sete? Sei lá, enfim, de chega de saudade, vocês podem ouvir essa levada que é um samba. Agora, olhem só o que acontece. Observem que o primeiro compasso, ele começa em Anacruz. A gente pode chegar mais cedo com aquela nota, por exemplo. E o segundo compasso é na cabeça. Ou a gente entra depois. Mas é claro que a última, observem o final desse segundo compasso. Tem aquela semicolcheia ligada que, então, vai se ligar ao recomeço, ok? Dito que, mais uma vez, nós não mantemos isso sempre constante, né? É o que eu fiz, por exemplo, nessa música. Mas, observem bem, então. Primeiro compasso é antecipado. Segundo, na cabeça. E agora vem uma coisa muito interessante. Nós podemos inverter esse compasso. E ao invertê-lo, ok? Ou, observa. O segundo compasso começa na cabeça. Agora é o primeiro compasso que entra na cabeça. E o segundo que é antecipado. Eu peguei os dois compasso e inverti. Então, agora é... É... Canta, por favor, permite? Não, vai se começar. Três, quatro. Que bem essa. Fica estranho. Não se encaixa aqui. Isso não se encaixa aqui. Aqui, pela divisão da melodia, se encaixa o samba. Ok? Tá, ok. Vamos fazer essa. Vamos fazer você e eu. Ela se encaixa muito bem nessa levada, né? Olha isso. Olha isso. Podem me chamar e me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao luar Que eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar e até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer Podem espalhar que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Eu sou mais você e eu Eu sou mais você e eu Olha que interessante Então, aqui por exemplo, aplicamos essa célula com o homem C aplicando Aqui eu usei já outro recurso Que é Logo eu vou colocá-lo Olha só Nós podemos antecipar sempre a melodia, a mão direita, né? Agora, isso por exemplo, não é uma coisa de ser feita sempre, exaustivamente, né? Mas eu posso começar assim Olha que legal E sai Olha Olha Ok E aí vai pro César Camargo Mariano, né? Vai dizer Ah, isso aí, Juliana Exato, exato Muito bem Então assim Bossa Nova Uma Bossa Nova não é apenas Aquela primeira célula Ou aquela segunda célula Depende muito Obrigado, Alessandro Essa é uma mão esquerda do samba, por exemplo De como nós fazemos um Conduzimos uma linha de baixo Claro, bem enriquecida, né? Mas é uma linha de baixo de samba já Aqui a gente faz Olha só Uma levada de partido alto, por exemplo Uma adaptação, né? Eita 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 Isso já é samba Mas não é uma bossa nova É claro que dá pra levar Inclusive Triste é viver na solidão Mas é chato Não é solto É triste também tocar assim Essa canção Ó Aqui tem que ter o Se não Morre E isso vale Pra muita Música De bossa nova Se não se torna chata Ok Outra música que normalmente é Aliás Foi a bandeira contra A miscigenação Da música do samba Da música brasileira Que estava se tornando jazz A influência Da música norte-americana Você lembra da influência do jazz? É Lembro já Vou pegar aqui Não precisa Só um pedacinho Olha só Pobre samba meu Se misturando Se morenizando Se perdeu E o rebolado Cadê não tem mais Cadê o tal gente Que mexe com a gente Cuidado do meu som O motor de repente Influência do jazz Mas e que morreu E acaba morreu Mas estou quase esquecendo Não lembro Então não dá para tocar essa música Que é a princípio Uma bossa nova Com aqueles primeiros padrões A gente tem que sambar Então acho que está mais entendido O que o João Donato Queria dizer Justamente a dizer A bossa nova É um samba De apartamento Então usando essas síncropas todas E com bom gosto Claro Nós podemos utilizar isso Inclusive em músicas Voltando Por exemplo A uma música mais lenta Eu vou pedir para a Nilzinha Cantar Fotografia 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 É uma música lenta Que eu posso levar Olha só Eu vou começar Levando super Tranquilo Super Devagar Super Padrão rítmico 1 Padrão rítmico 2 E depois Vamos para o padrão rítmico 2 Também Depois do 2 Vai para o 2 Ok Ah 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 Eu, você, nós dois Aqui neste terraço A beira mar O sol já vai caindo E o seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que ir embora A tarde cai Em cor e se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz Lá embaixo se acendeu Você, eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que este bar Já vai fechar E é sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem pra contar E veio aquele beijo Eu, você, eu sinto Então te lembra O sol já vaiнуться O meto Vou fazer mais um. Eu, você, nós dois Fechados aqui em casa Na pandemia E tendo o nosso gato Por companhia Espero que isso um dia Vai acabar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Tem para contar E ver aquele beijo Aquele beijo Aquele beijo Eu acho que o Tom Jombi Não vai se incomodar De eu ter mudado um pouco a letra Nem um pouco O Tom era o cara Era aquele cara Que ia fazer essas coisas todas E muito mais Ok Então Quanto ao aspecto rítmico O que nós podemos Evidenciar aqui É que Vamos pegar por exemplo Uma Uma melodia Super Quadradona Olha aqui Figura A Então Figura Vou pegar a melodia Que está do lado Desculpa Agora Olha só Uma primeira antecipação Segunda linha B B Já Sambou mais Terceira linha Olha como é que é mais interessante Quarta linha é Mais interessante Essa é a característica Ainda tem mais uma Das linhas melódicas Da música brasileira Não apenas Da bossa nova Isso também é Choro e samba Ok Olha a última Isso é Aquela última Levadinha Que nós fizemos Que estava toda Por exemplo Antecipada Ok Muito bem Deixa eu voltar aqui Para ver Vocês Agora Agora Antes de passar As perguntas Muito obrigado Por todas as mensagens Que vocês Mandaram aqui Espero que também Vocês A Nizinha nos surpreendeu Lá com Uma Uma Licença poética Licença poética Justamente Muito bom Muito bom Vou passar uns Umas Mensagens Que vocês deixaram Deilando Muito obrigado Nesse passeio Pela bossa nova Onde está o samba jazz Não é bossa nova Carlos Samba jazz E outra onda Então Posso afirmar Que a bossa nova Sendo filha do samba É um samba lento Quando a bossa nova For lenta Reinaldo Vai ser um samba lento Uma bossa nova lenta Ou quem sabe O que eu disse antes A bossa nova Mais lenta Não é exatamente A coisa mais sambada Do mundo Isso tem um pouco De samba Se eu começar a samba Muito Perdeu a graça Não é mais bossa nova A gente saiu toda a medida Aquela estética Isso não Significa que a gente Não possa fazer Aliás Eu tinha Tem uma versão Que eu tocava muito Em duo Do Corco Vardo Que não era nem samba Era o funk Tocava em grupo Toda estranha Mas aí é Uma composição Historicamente Bossa nova Tocada com outra roupagem Tá bom Ok Tá valendo Ok Obrigado Juliana Hoje estou curtindo Muito bem No clube das teclas É Cadeira da caneta em mãos Cérebro ligado E piano Ao seu lado Eu também fiz uma rima improvisada Bom Antes de Passarmos Para outras Não vi Luciana Mas antes disso Como ficaria Essa ritmo Se você tivesse Um baixista Ah não Deixaria o baixo Para lá E eu vou ficar Para o meio Do piano Fazer a minha Rítmica aqui E a harmonia Antes de passar As outras perguntas Luciana pode Perguntar mais Todo mundo pode Perguntar mais Ainda uma vez Quero Convidar A todos Que ainda não Participam do clube Das teclas A dar uma olhada Porque Se trata de uma proposta Inovadora Para os que querem Tocar Com mais segurança Um repertório variado Não apenas Bossa nova Também choro Também samba Também jazz Também blues MPB Ampliar Ampliar As suas capacidades musicais Vamos estudar Harmonia Vamos estudar Rítmica Logicamente Ok E temos Aulas ao vivo Ok Comigo Semanais E um percurso De estudo Que abrange Justamente Muitas Múltiplas atividades Toda semana Tem os estudos Da semana Aprendemos Como estudar Como organizar As coisas Fazemos um percurso De estudo Que vai Durar Um ano inteiro Depois De um ano Você volta Para trás Como disse Aquele moço Lá de cabelo curto No vídeo E você Vai se dar Conta De todo o caminho Que já percorreu E se você Não entra Daqui um ano Provavelmente Vai ficar Poxa vida Bem que eu poderia Essa hora Já está Em outro tipo De patamar Ok Brincadeiras à parte A primeira aula É na terça-feira Que vem Sempre às 17 horas Mesmo horário Em que nos encontramos Hoje Obviamente Será Clube das Tegas Portanto Um evento fechado Para você Ter acesso Aulas semanais Ao vivo Um percurso De estudo Super organizado Normalmente O valor É de R$99,90 Por mês Isso significa Menos de R$25 Por semana Ok Pensa quanto vale Uma aula Com um bom professor Quanto custa Uma escola de música Né Em qualquer lugar Do planeta Do planeta não Do Brasil Não vai custar R$100 Ok Ok Oferecemos Coca-Cola Dependendo de onde Nós compramos Isso O site Do Clube das Tegas Ane Eu vou dar Um link Agora para vocês Um link Especial Onde vocês Encontram Esse valor Com o qual Você não paga Uma única aula De música Com um bom professor Não paga Logicamente Nem de longe Uma mensalidade Ok E com esse valor Mensal Que vai ficar Depois Quem entra Hoje R$69,90 Vai continuar pagando Durante o ano inteiro R$69,90 por mês Ah, mas se eu mudar Para a Austrália E quiser só pular Com os cangurus E nunca mais Tocar piano Não tem problema É só desligar Que nem Netflix Você vai para os cangurus Vai desligar A tua assinatura No Netflix Também vai desligar A assinatura No Clube das Tegas É mais provável Que junto com os cangurus Você vai levar Seu instrumento Do que Seu Netflix Então O Turiflix Vai Continuar Ok Eu vou deixar Então Agora O link Muito especial E exclusivamente Para nós Obrigado Maurício Obrigado Aos que já estão aqui Esse é O link Promocional R$69,90 Valor que vai ser Mantido Mês Após mês Ah, mas se eu Não entrar hoje Vai pagar R$99,90 E ainda é barato Ok Ah Obrigado Alessandro Tem vários Alunos Turiflix Renaldo Exatamente Mas você também Está dentro do clube Renaldo Não pense que vai ser Turiflix De verdade Tem que ter Caneta e caderno em mãos E instrumentos em mãos Ok Bom Vamos às perguntas Enquanto vocês Enquanto vocês escrevem Sobre a Bossa Nova Eu quero falar Sobre uma pergunta Que se repete sempre Que é Qual é o nível De conhecimento Para entrar no clube Nós não estamos querendo Músicos profissionais Ok Porque se chegar A Herbie Henkel Com o Tom Jobim Eles não vão entrar José Carlos Amado Meu amado Muito obrigado Hoje é dia de fazer rimas Muito obrigado Obrigado a todos Na verdade Deixa eu agradecer Já que você vai Para as suas perguntas Eu quero agradecer A oportunidade De vocês estarem aqui E obrigado Por me ouvirem Espero que eu tenha Alegrado um pouquinho A tarde de vocês Espero que eu tenha ajudado Da próxima vez Eu prometo que eu ensaio mais Porque Precisa Aqui estão os ensaiados Aqui estão os ensaiados Muito obrigado Obrigada a todos E uma boa noite Para vocês E aproveitem O Clube das Teclas Eu não toco piano Mas eu garanto a vocês Que é o máximo Muito obrigado Nilzinha Tchau Pela participação Improvisamos aqui O microfone externo Graças às três placas De áudio Que me cercam Ok Como funciona então O clube Nós Não precisa Nós Não podemos Começar Pelo início Portanto O que nós não vamos desenvolver Leitura Leitura de partitura Onde está o dono As teclas Essas coisas Obviamente não Nós queremos Apenas um aluno Intermediário Não precisa ser um intermediário Avançado Mas que obviamente Conhece as triídas E suas inversões Apesar de que Eu ensinarei Desde o começo Já na verdade Está rolando Porque começa Dia Terça-feira que vem Mas o pessoal Já está estudando Estão rolando Já alguns Exercícios Porque nós temos Ferramentas específicas Para Aprendermos A aplicar Nas teclas Toda a harmonia do mundo Começamos devagar E vamos Aos pouquinhos Desenvolver isso Ao longo de um ano Eu acho que Faremos muita coisa Lucas Chegou agora Do trabalho Tudo bem Fica aí A gravação Não tem problema não Então Como funciona o clube Enquanto isso Vão escrevendo Suas perguntas Se tiverem ainda Teremos um percurso De estudo Como já disse De um ano Realizamos realmente O sonho de tocar Muita música Muita música diferente Eu vou ensinar Um percurso E um percurso gradativo Várias maneiras de tocar Uma música Uma única música De várias formas Possíveis Olha a Nick Olha só Vale a pena Ele acorda Cinco da manhã A hora de Montreal Para estudar E é verdade Eu não tinha horário Falei só se for De manhã Eu tinha essa vaguinha Ele falou Tudo bem Bom Então A cada semana Temos atividades Que eu explico Durante as aulas Ao vivo Onde todo mundo Participa ativamente Faz perguntas Tira suas dúvidas Nos encontramos No Zoom Quem não quer Participar no Zoom Vai participar Diretamente Assistindo isso Um vídeo Dessa maneira Mas não No Youtube Dentro da nossa plataforma Quem quer participar Quem quer participar No Zoom Aos poucos Todos vão participar Porque todos vão tocar Etc Até os mais tímidos Aos pouquinhos Vão se arriscando Ok Quem não poder assistir Ao vivo Uma das perguntas Quem não puder assistir Na semana que vem Na terça-feira Aliás Por um certo período Vão manter Terça-feira Desde sete horas Não tem problema As aulas Ficam gravadas Disponíveis Na plataforma Assim Todos podemos Assisti-las Quando quisermos Acompanhar os estudos Rever A live De duas semanas Atrás De três semanas Atrás Seis meses Atrás Ok Então Não é um problema Não conseguir participar Do encontro ao vivo Em cada página Nós temos comentários Temos um grupo fechado De discussão Então Os estudos São acompanhados Por apostilas Partituras Cifras Base de áudio Um monte de outros Todos os materiais Que nós precisamos Será uma servo Incrível Que nós vamos construir Ao longo de um ano Por um valor Realmente Que é Ridículo Ok Portanto Quem não está dentro A virma Que acaba de escrever Por exemplo Está Como eu já disse No vídeo inicial O programa semanal Inclui Inclui Múltiplas atividades Eu vou destacar Duas delas Temos o laboratório De grooves Vamos ritmar Um monte Vamos aprender A acompanhar Vários gêneros musicais Hoje nós fizemos Um pequeno laboratório De groove Por exemplo Ligado Obviamente A bossa nova É óbvio Que não tem Nesse caso Eu não vou passar Estudos para vocês No caso Do clube Das tecas Teremos Trabalhos A fazer Em casa Ok E Também temos O laboratório De harmonia Aplicada Carlos Está Dizendo Estou escrito No clube Das tecas Não estava Sabendo Que já Está rolando Carlos Como faz Abre os e-mails Que nós estamos Mandando Participa do grupo Do telegram Mas é Sobretudo Porque o telegram Não é obrigatório Abre os e-mails Abre os e-mails Que eu Não canso De enviar Ok É muito importante Estarmos ligados No e-mail Ah Eu não recebi Gente Tem alguns Providores Tipo Hotmail Hotmail 50% dos e-mails Joga Nem há Nem chega no spam Ok Então Carlos Se por acaso Você não recebeu Dá uma olhadinha Na caixa de spam Mas eu tenho certeza Que você recebe Porque você recebe Normalmente Os meus e-mails Do Terra da Música Ok Então Fiquemos ligados Ah Pronto Então no laboratório De harmonia Eu estava dizendo Tem exercício De harmonia Gradativa Quando tivermos Terminado o ano Vocês vão tocar Igual a Herbie E será Ao mesmo tempo Um estudo Gradativo Ok Nada complicado Incluindo Como eu disse antes Jazz Não vai ser um jazz Super sofisticado Coisas tranquilas Uns standards Bolsonaro MPB Pop Blues Baladas E muito mais Temos vários Professores De piano erudito Que estão dentro Justamente Para desenvolver Toda essa parte Rítmica De acompanhamentos De estilos Diferentes Ok E vamos aprender Diversas técnicas Para realizar O repertório É em piano solo É em grupo Ok Ah E outra coisa Vamos aprender A harmonizar Reharmonizar Improvisar Ok Tem alguma outra Pergunta Que vocês Querem fazer Sobre o clube Ou sobre a Bossa Nova Eu comecei a falar Do clube Porque queria Realmente tirar Umas dúvidas Que estão chegando E que estamos Respondendo De todos os lados Instagram E etc E são coisas Bastante comuns Provavelmente Tirei a dúvida De algumas Pessoas Aqui Se não tivermos Dúvidas Sobre a Bossa Nova Eu acredito Que tenhamos Feito um belo Trabalho Podem rever a live Vai ficar Disponível No canal E podem Eventualmente Isolar Um ou outro Padrão Rítmico Para Estudar Para colocar Em prática Inclusive o Lucas Está chegando agora Está tocando Chega a saudade Muito bem Durante os nossos Encontros semanais Piano Bossa Nova Quem mora no Brasil Encontra Na Freenaut .com.br Quem mora Fora do Brasil Que nem o caso Do Yannick Que está Lá no Canadá Ele comprou Na Amazon Então Não sei se o André Que mora em Lugano Também está aqui Chegou através Do meu Chegou até mim Através do livro Piano Bossa Nova Comprado No Amazon No mundo inteiro Então Se vocês Foram morar Com os canguros Na Austrália Comprem os livros Pela Amazon Não pela Freenaut Ok Julián Muito obrigado Yes Nós temos uma história Que temos na verdade Nilzinha Gravou No No meu Segundo disco Que é o disco Dedicado A Noel Rosa Vocês encontram Se buscarem Pelo meu nome Encontram Em todas as Plataformas digitais Spotify Deezer Apple Music Que é etc Dois discos No meu nome Gravei vários Talvez apareçam Alguns outros Em que eu participei Como músico Apenas Ou como eventualmente Arranjador E etc Porém Dois desses discos São no meu nome São o disco Interferências Onde eu gravei Todas as minhas Composições De jazz E o segundo Dedicado A um grandíssimo Compositor Carioca De um século Atrás Praticamente Chamado Apenas Noel Rosa Um dos grandes Pais Da canção Brasileira Ok Amo Noel Seus seres sagais Suas letras Incríveis Fiz bastante Estudos Sobre isso Fiz um mestrado Sobre isso E gravei um disco E a Nilzinha Gravou Nesse Nesse disco A maioria Das músicas Tivemos também A participação De grandes músicos Tivemos O Arranco De Varsóvia Um grande Grupo vocal Do Rio de Janeiro E Também Eu toquei A Música O Último Desejo Em Piano Solo Não fica Apenas em um ano Uau É possível Lucas É possível Aliás O que vai acontecer Nós Se em um ano Nós ficássemos Como o Herbie Hancock E aí todo mundo Estaria tocando piano Hoje É o que estaria Entrando no clube O estudo do piano O estudo do piano Não termina nunca Ok Portanto Sim Isso pode acontecer Lucas Inclusive O ano passado Eu fiz um curso De didática Do piano popular A Dani Que estava Deve estar aqui Participou Desse Era reservada A professores Não sei se Era dois Três meses Quando chegou O final Eles falaram Nós queremos mais E portanto Continuamos Por mais uma sessão E foi Uma experiência Muito boa Os estudos Nunca terminam Certamente Não poderemos Esgotar Todo O conhecível Em um ano Ou praticar Seria estúpido De minha parte Dizer Você vai tocar Igual o Ticoria Herbianco Que os capítulos Juntos Porque Eu continuo estudando Estou com 51 E continuo estudando Tenho alunos De todas as idades E eu vou citar Aqui Oscar Peterson Que aos quase 80 anos Disse para uma jornalista Que estava Entrevistando ele Agora se me dá licença Eu vou estudar E a jornalista Falou assim Como estudar E ele falou Sim Eu preciso estudar Senão alguém pode me superar Naquela circunstância Disse o Oscar Oscar Peterson Estudar Todos nós temos Estudar O piano E a música Isso é arte Nunca se esgota Nunca termina E essa para mim É a maior Dádiva Que a música Pode nos dar Eu quero Depois de uma hora e vinte Estar já Na hora Da nossa despedida Hora Toda semana Porém Ou quase toda semana Agora o Clube das Tegas Vai me absorver Um pouquinho mais Mas Não deixarei De qualquer maneira De fazer lives Abertas Aliás Depois da manhã A pedido Temos Uma live Sobre O pianista Acompanhador O acompanhamento O piano Sempre às 17 horas No mesmo Bate canal Ok Portanto Já fiquem sabendo Daqui a dois dias Mesmo bate hora Mesmo bate canal Teremos Uma Mais um estudo Sobre O acompanhamento Algo que No clube Será também Super mega Desenvolvido Ao longo de bastante tempo Daniel Sim É verdade Que a Bossa Nova Tem influência Do jazz É óbvio Nas partes Que dizem respeito Especialmente A harmonia Porém Hoje não é Não é dia De eu falar Da harmonia Da Bossa Nova Mas A harmonia Da Bossa Nova Tem uma parte Que é Do jazz Mas Não somente Do jazz Porque Daniel Na verdade Tem os românticos Tá Tem Chopin Dentro Utilizo Não é uma harmonia Tukuro Igualzinha Do jazz Copiada Muito pelo contrário Tem umas peculiaridades Muito Características Muito Próprias Ok Muito Obrigado 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 Getúlio Isso aí Carlos Isso aí Paulo Pauleira Paulinho Malaguti Ah Fantástico O Paulo é Maravilhoso Pauleira Toca pra caramba Um grandíssimo Músico De grande Sensibilidade Ok Quem Quiser que eu aborde Algum assunto E que a gente Possa Falar Enquanto relevante Para A comunidade Do Teclas Do Terra da Música Do Clube das Teclas Algo que A comunidade que está nascendo agora Mas Filha do Terra da Música Com certeza Terra da Música Que já contou Milhares e milhares De alunos E que nos acompanham As vezes Se o horário das 17 Não dá Mas daqui a Dois dias O número Das visualizações Me diz Que justifica Ficarmos aqui Falando Falando E falando Wash hands Wash hands Daniel Muito obrigado A vocês Por terem participado Muito obrigado A quem me acompanha Assiduamente O meu profundo Agradecimento E os que desejam Sem dúvida Francisco Trabalho de ouvido E percepção Sim Óbvio Nós precisamos Fazer Porque a partir disso Que a gente vai desenvolver Mas a gente vai fazer tudo De uma maneira muito prática Ok Nada maçante Tudo Em pacotinhos Para vocês Poderem sobreviver De uma semana para outra Ok Então Já tem alguns profissionais Fazendo Ah mas eu dou 72 mil aulas Por semana Não tem problema A gente Eu vou Combinar as coisas Que nem A receita de médico Vai tomar de manhã Se comprimindo De noite Aquele outro Ok Muito obrigado A todos Os que desejam Fazer parte Do clube das teclas Façam sua inscrição Agora Por esse Link Reservado Ok Promocional 69,90 Por mês Ok Como eu já disse Uma pizza Muito obrigado A todos Uma ótima noite A gente se vê Daqui a dois dias Para quem participar Do Da live Sobre o acompanhamento Falaremos De rítmica Ao piano E Para quem me acompanha Pelos vários canais Até muito Em breve Um grande abraço E uma ótima noite A todos Desse Obrigado.